Olá, queridos amigos! O capítulo de hoje é o início do Sermão do Monte, o primeiro dos cinco principais sermões de Jesus no Evangelho de Mateus. Aqui, Jesus, como Rei e Senhor da Lei, faz seu discurso inaugural e apresenta para a multidão as características dos cidadãos, as condições e a forma correta de se viver os princípios do reino dos céus. Esse reino representa o seu governo sobre todas as coisas e a sua ação redentora ao longo de toda a história. É por meio dele que podemos experimentar as bênçãos e privilégios da realidade que tanto aguardamos da vida eterna com Cristo, aqui, no presente. Neste capítulo 5, Cristo começa com palavras de bênção. Ele apresenta aos bem-aventurados, aqueles que são felizes, e aqui trata da verdadeira felicidade. Para Jesus, os bem-aventurados são os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os limpos de coração, os pacificadores e os que suportam perseguição. Versos 3 a 12. Algumas dessas características podem parecer um pouco estranhas para nós. Afinal, por que ser manso ou humilde de espírito é um sinal de felicidade? Cristo apresenta que a felicidade não é apenas um estado ou um sentimento. A verdadeira felicidade é estar ligado a Ele. Quando percebemos a nossa pobreza espiritual e o quão frágil somos enquanto estamos sozinhos, sentimos a necessidade daquilo que só Jesus pode nos oferecer. É nessa hora que podemos nos entregar por completo ao Mestre, pois a verdadeira felicidade é fazer parte do reino de Deus. Uma vez que entramos em seu reino, nos tornamos seus discípulos e assim somos bem-aventurados. Somos felizes quando reconhecemos a nossa pobreza, pois Jesus nos dá o seu reino. Somos felizes ao sermos mansos, pois herdaremos a terra prometida. Somos felizes ao sermos puros de coração, pois veremos a Deus. Alcançamos a felicidade quando aceitamos Jesus como nosso salvador e passamos a viver como moradores e embaixadores de seu reino aqui na terra, onde mesmo em meio à perseguição somos felizes, pois estamos com Ele. A verdadeira felicidade, segundo Jesus Cristo, é quando entendemos que necessitamos dEle e aceitamos seu convite de segui-Lo. O reino é um presente dado por Deus. Isso é graça. Logo após apresentar as características dos moradores do seu reino, Cristo apresenta suas responsabilidades, ser sal e luz do mundo. Afinal, quando passamos a viver com Cristo, por conta do seu amor em nós, vamos causar naturalmente um impacto positivo nas pessoas que estão ao nosso redor. Minha oração é para que você e eu possamos abrir o coração para que Jesus nos transforme e nos tornemos parte do reino dEle, desde aqui até a eternidade. Experimente a verdadeira felicidade ao lado dEle, sendo sal da terra e luz do mundo, para que onde quer que você vá, leve as boas novas da salvação em Cristo e seja um convite para que outros possam fazer parte desse grande e eterno reino de amor. Que você seja um bem-aventurado em Cristo. Amém.